Olá pessoal, o escritor italiano Humberto Eco disse uma vez que as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis. Sim, porque se antigamente a grande maioria das pessoas não tinha meios próprios de difundir seus pensamentos, hoje o fazem em larga escala através da internet. Além de comentários idiotas, rasos e que podem facilmente ser percebidos como mentira, existem também os boatos que ganham ares de realidade quando alguém os espalha para uma grande quantidade de pessoas pedindo que elas compartilhem com cada vez mais gente. Como disse Joseph Goebbels, que foi ministro da propaganda de Adolf Hitler, uma mentira repetida mil vezes se torna verdade. E uma mentira muito repetida ontem nos grupos de redes sociais relacionados a Pitangui falava de uma tal intenção da prefeitura em acabar com o grupo escolar Jacinto Álvares, o grupo da Zuma, no bairro Lavrado, para transformar o local em nova sede do poder executivo. Eu li em um grupo chamado Reclame Aqui Pitangui, uma pessoa dizendo que essa ideia era um absurdo e que os pais dos alunos do grupo da Zuma precisavam urgentemente se unir em um abaixo-assinado para não deixar isso acontecer, porque a escola mais próxima é a do bairro Morado do Sol e os pais teriam que pagar a van escolar para os filhos, sem falar que o acesso à educação mais perto de casa também garante mais segurança. Como já era de se esperar, nos comentários logo abaixo daquela postagem, um monte de gente concordou que a ideia era um absurdo e concordou também que a população precisa se unir contra essa decisão absurda da prefeitura. Algum tempo depois, o vice-prefeito Alexandre Maciel de Barros entrou na discussão e respondeu, abre aspas, como já foi publicado de forma oficial pelo município, volto a informar que não existe tal possibilidade levantada de fechar o grupo da Zuma para ser sede administrativa do município. Nunca existiu essa possibilidade. A escola possui um terreno grande e que não é utilizado. Este local, sim, daria certo para ser construída nele uma nova sede, dando utilidade para aquele espaço. Houve um equívoco nesta informação por parte do pessoal da escola. Para finalizar de vez com esse assunto, volto a afirmar, não temos interesse em fechar a escola para ser sede da prefeitura. Temos que ter mais responsabilidade com assuntos importantes como esse. Não custa nada perguntar na prefeitura se a informação procede antes de ir para o Facebook. Fecha aspas. Está certo, vice-prefeito. Usar a internet como espaço para reclamar de qualquer coisa é um direito de todos nós. Não apenas os governos, mas também as empresas, como tem sido o caso da CTBC, que está sendo bastante criticada e cobrada nas redes sociais sobre a má qualidade do serviço que presta em Pitangui, precisam aceitar e saber lidar com essa fiscalização pública no ambiente online. Essas cobranças podem ser muito úteis quando o problema narrado é verdade. Agora, quando é uma mentira, como é o caso dessa história de a prefeitura querer transformar o prédio do Grupo da Azuma em nova sede do governo, a coisa complica. Porque, com certeza, tem muita gente que só viu a reclamação, que não viu o esclarecimento que o vice-prefeito publicou logo depois. Para essas pessoas, e com certeza foi muita gente, afinal, o Grupo Reclame Aqui tem, neste momento que eu estou olhando para ele, 9.157 membros. Até agora, a mensagem com a informação falsa foi curtida por 56 pessoas, compartilhada por outras 11 e comentada 15 vezes. A dica é, antes de publicar qualquer reclamação em qualquer lugar na internet, procure se informar melhor sobre o assunto ao qual você se propõe a criticar. Porque, se não fizer isso, você vai ser mais um entre os imbecis citados pelo Humberto Eco, que usam as redes sociais para disseminar mentiras, calúnias e difamações. Dependendo do nível da besteira que você espalhar, pode render até processo contra você. Mas isso já é assunto para outro dia. Um forte abraço a todos, boa semana e até amanhã.